oi rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal vídeo de gta rp a cidade rp do paulinho louco né brasil cacete é um pessoal aqui no hospital boa tarde 18 boa tarde quando eu era mais nova eu era eu era assim também era mais nova era assim também eu só atroz e osteoporose hemorroida é complicado tem uma grana para emprestar uma pobre senhora aí tem uma grana para emprestar uma pobre senhora para ajudar uma pobre senhora tem que pintar lá em casa cinquenta mil ajuda aí você só para reformar na minha casa porque eu não tenho o treitado está me enganando também não aqui ninguém me enganou nossa todo ponto todo mundo pão duro nessa cidade dá o papo a roupa seu doutor você tem cinquenta mil para ajudar uma pobre senhora eu sou médico não tem esse dinheiro não eu sou para médico né e depois de ser uma falta de respeito cidadão que paga imposto para sala aí ninguém tem dinheiro da cidade eu ir embora pegar meu carrinho emprestado e vou vazar oi não é por aqui que sai não o carro que desliza mano que isso desliza demais parece sabão aí comunidade aí a direita acelerar meter marcha e fala aí meu querido boa tarde boa tarde ó meu filho que eu tô precisando fazer uma reforma lá em casa você não tem cinquenta mil para emprestar não aqui meu neto falou que emprestar só que meu neto não apareceu não ficou lá em casa onde aí eu fiquei esperando meu neto para tomar um café eu quero tomar um café não tem café porque tem que pintar a parede quando eu fui pintar a parede e cachorro mijou tudinho na rua e cara você acredita agora preciso cinquenta mil para pintar a parede casa você não pode ajudar uma boa senhora não tá fácil assim não tá não mano não tenho escritório para emprestar assim não mano mas eu vou ajudar uma boa senhora por favor mas sabe quanto que tá difícil fazer 50 mil nessa cidade aí depende do seu ponto de vista não tá difícil tá tudo tá difícil senão você não estaria pedindo emprestada não é esse meu trabalho aí como você acha que eu comprei esse carrão bonito aí mas não tem nem metade de fato cinquenta por cento vinte e cinco mil eu nada irmão e 10 nada para emprestar para emprestar e cinco então tá bom então desculpa é boa grana povo não tem grana aqui pelo jeito em outro lugar pedi dinheiro que ganha dinheiro o carro da polícia moscano com um robozão moscano mas robozão ele é de fac vale nada a polícia invadiu aqui pelo jeito em rapaz também tá feio para os bandidinho boa tarde a polícia contou nada comigo não na tarde pegou o dinheiro lá velho boa tarde peguei deu quanto 40 eu acho se eu não me engano não falha a memória fechou é então deu ruim aí para os cara em cima viu né fazer aqui isso é doido aí você solta uma pistola no meu peito eu vou lá e recupera esses cara agora no tempo e deu ruim para os cara aí em gente eu vazar o eita bati eu vou meter marcha aí os cara é os cara aqui que emprestou o carro é o opa ainda não pintou não é perguntar você não quer me dar esse carro uma pobre senhora não não quer dar esse carro uma pobre senhora não não quer não quer dar esse carro uma pobre senhora não eu te vendo mais mais barato do que da tabela fica quanto eu quero 150 mil quantos 150 mil eu compro fechou então você me empresta 150 aí aí você me cumprir cara não mas se é um cara bem vestido cheio da grana aí o cara cheio de dinheiro vai pagar 270 tô vendendo por 150 não mas isso aqui só dá trabalho para você rapaz a nada é isso aí é o que eu uso para brincar aí não mas aí você pode ajudar uma pobre senhora prezão necessitar dizer porque esse dia eu fui pintar lá em casa deu certo que aparelho tava com o xixi de cachorro aí pegou eu fui fazer o arroz queibou porque aí no final das coisas deu nada certo então por isso tem que ajudar uma pobre senhora mas aí eu vou te dar ó eu vou te dar o carro que eu mais uso então dá o que menos uso ué mas o que eu menos uso é do tribunal não tem como te passar então não você mais uso do do tribunal você dá sempre trabalhando sempre tem jeito trabalhando menos usar esse aí é o uso para mim andar na cidade entendeu no meu lazer mas você é uma pessoa bem vestida rapaz agora você vai comprar uma ferrari acredito confia nada bem vestida nada profetiza profetiza ela disfarça aquilo ali era disfarce só não tá bem vestido ainda igual playboy parece meus neto vamos lá fazer transferência eu não vou transferir meu canal não vou ficar sem vou ficar vou ficar a pé mas você compra outro é mas não tem dinheiro eu tô com 16 mil na conta e eu hein tá liso é tô liso que tem dinheiro é esse rapaz aqui e eu achando que ele foi fazer o café né deixa ele fala nada para ele não será que ele me arruma um carrinho de graça eu acho que ele tem uns carrinho guardado ele tem uma graninha você tem dinheiro e eu acho que ele tem uns carrinho guardado aí então é fácil me dar um eu vou perguntar para ele então eu vou perguntar o Michael Jackson tá ouvindo aí o moleque só dorme só dorme só não só não fala que ele tá farmando salário aí entendeu porque não tem salário senão eu voltei agora tá beleza vai que cola né carrinho de graça que eu não sei não quer golfe parado ali mas tem dono pelo jeito a nossa passar a milhão aqui ó um céu eu confio chama na ignorância oi rapaz agora que eu lembrei que tem uma tem uma favela bem aqui ó que eu nunca fui lá eu acho em aqui é direito nunca vem aqui não o tamanho é grande até tem duas robôs dois robôs no moscão na frente boa tarde boa tarde eu acho que eu tomei perdido que eu tava mexendo GPS aquela bota ali funcionou direito que eu falei que meu neto fazer um café mais cedo ele falou para ir lá na casa dele eu peguei botão já perdeu certo não quando eu fui pintar a parede da cidade casa o cachorro que eu tomei na parede eu não entendi nada eu achava de respeito você viu o que tá acontecendo a guerra fez mas ele pode respeito ele não tira que eu fui tomar café lá de tarde aí de nada ficou de noite aí o mijar vai estar fechado lá do cabo eu tô entendendo tá falando não tá falando você é louco você me chorou deixa eu falar para você meu biririco você tem cinquenta mil para ajudar uma própria senhora aí que se você não entendeu não cento e cinquenta mil para dar para o senhor ela assim que eu não sei trezentos e cinquenta mil que ela pode dar uma própria senhora se eu não tinha cinquenta que tá bom fico com cinquenta então é a senhora que tiver me ajudar se aposentado não mas aí aí não veio o caso né que eu andando de poxa aí ó você é meu neto que deu para mim de presente aniversário de 87 anos seu neto tem dinheiro seu neto arrancando aí eu não sei se aquele de presente meu neto velho ouvir te engorda isso aí para aí você não tem não 450 mil para ajudar uma pôr para senhora aqui é 450 mil aí viti ela que você será só que isso aí é que eu vou passar um café o café o café um tá pronto quando eu vi só tinha um pão de açúcar 169 vai mandar um reto tá na mão tu tá achando que eu tô liso é a sabia que era blindado tá achando que eu tô liso fala eu tô achando que tu tá lindo é me respeita tá liso dorme né vamos pra pista que essa áudio aí pessoal grátis tá boa tarde por vocês deixa eu vazar vambora vambora rapaz acelera pedindo dinheiro idosa pedindo dinheiro no GTA roleplay é vou achar nada será que os cara tá lá para mim pedir um carro vamos ver se dá tá valendo o gogoboy é tá dormindo aí rapaziada vou fazer o seguinte para esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui vou pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seu que curte assistir um vídeo de GTA roleplay fechou rapaziada deixa eu passar em frente uma faca aqui quem sabe tem um carro aqui eu tento pegar calma aí opa choque nós passa milhão né aqui em cima tem nada na frente é isso então rapaziada valeu falou tomou junto é nóis não tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí